Amor Amor Mas meu coração Me fez Parar Pra pensar Refleti Sem saber pra onde Resolvi voltar Não sei porquê, mas eu lhe perdi E só você pode me amparar Meu enxerro, meu pranto e meu violão Bem, perdi pra você me deixar ficar Mesmo sem perdão E não precisa me perdoar Basta me compreender e me deixar ficar E não precisa me perdoar Basta me compreender e me deixar ficar Amor, voltei pra pedir perdão Tentei fugir, mas meu coração Me fez parar pra pensar Refleti sem saber pra onde Resolvi voltar Não sei porquê, mas eu lhe perdi E só você pode me amparar Meus erros, meu pranto e meu violão Vem, perdi pra me deixar ficar Mesmo sem perdão E não precisa me perdoar Basta me compreender e me deixar ficar E não precisa me perdoar E não precisa me perdoar Basta me perdoar Basta me compreender e me deixar ficar E não precisa me perdoar E não precisa me perdoar Valeu